Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que estejam todos bem. Hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês de suculentas que dão trabalho, né? Suculentas aí que a gente tem dificuldade de cultivar, mas que a persistência é maior do que essa dificuldade e a gente vence, né? A gente consegue cultivar. Então assim, hoje eu vou falar sobre suculentas que no início do meu cultivo eu tive muita dificuldade, tá? Que seja pelo meu clima ou pelo meu próprio cultivo, mas que eu não tenho mais, que eu aprendi a cultivar. Um canal a fazer o mesmo tema, tá? Então o tema vai ser suculentas que me deram trabalho, mas hoje não dão mais. É o canal da professora Rutinha. Então Rutinha é, claro, né gente? É só um convite, né? Se ela quiser fazer aí esse tema com as suculentas aí que deram trabalho pra ela, mas que hoje ela cultiva numa boa, são suculentas aí que não dão trabalho, tá? E quem for, tiver canal, que for youtuber aí, tiver assistindo conteúdo também, pode ficar à vontade aí pra usar esse tema pra falar, né? Fala aí que vocês viram o vídeo, né? E me marca lá, vou ficar muito feliz, tá? Então vamos lá, gente. A primeira suculenta, gente, as suculentas aqui, o gênero, né, que me deu mais canseira, assim, mais, são os cédons pendentes e as crássulas pendentes também. São suculentas aí mais sensíveis ao clima quente, tá? Eu vou começar mostrando pra vocês uma planta, gente, que tá tão linda, meu Deus, mas ela tá maravilhosa. Vou mostrar aí todos os detalhes dessa lindeza pra vocês agora. Ô, gente, fala sério, eu preciso falar alguma coisa dessa planta? Meu Deus, como ela tá linda! Esse é o cédon esmeralda, gente. É uma plantinha de meia sombra, tá? É uma suculenta linda pendente que forma esse verdinho maciço, ó. Olha pra vocês verem que coisa mais linda, mais rica, mais maravilhosa, livre de pragas, com florzinhas, ela tem essa florzinha amarela. Gente, esse cédon esmeralda foi um cédon, assim, um dos primeiros que eu tentei cultivar. Eu amo suculenta pendente e eu gosto muito dessas suculentas. Olha aqui, gente, ó, eu vou mostrar aqui pra vocês como que tá. Ela tomou conta do vaso, ó. Tá vendo? Então, assim, essas suculentas eu acho um charme, mas não são suculentas, assim, tão fáceis de cultivar por causa do meu clima, tá? O meu clima não é favorável para o cultivo dessas suculentas, desse tipo de suculenta. Que são suculentas que necessitam de mais água e que gostam de um clima mais ameno, tá? Ah, então, o cédon esmeralda é uma suculenta que eu aprendi a duras penas como cultivar esse lindo, tá? Mas foi bem, ó, gente, olha aqui. Olha o crescimento dessa planta, tá até estiolado aqui numa parte que não tá pegando tanto sol. Então, vamos lá, gente. Esse vídeo vai ter um bônus aí de dica de cultivo, tá? Como que eu consegui cultivar essa planta? Primeiro lugar, quem tem clima quente, gente, esse tipo de suculenta não vai aguentar ficar exposto, tá? Então, você vai ter que cultivar embaixo de cobertura, sombrite, embaixo de árvore, que inclusive é onde eu cultivo, tá? Embaixo de árvore. E segunda coisa, essas suculentas têm as raízes muito finas e são sensíveis a pragas. Então, a gente tem que ficar de olho com relação a isso. E regar, gente, eu rego elas como eu rego as minhas plantas ornamentais. Um dia sim, um dia não, geralmente, tá? Então, assim, a gente tem que cultivar elas de uma forma diferente das outras suculentas, não tem jeito. Porque a gente não tem só suculenta no jardim, a gente também tem outros tipos de plantas, né? Então, é só você regar ela quando você for regar as outras plantas aí, porque as suculentas eu não rego um dia sim, um dia não. Mas essa aqui eu rego sim. Por isso que tá esse vaso cheio maravilhoso, gente. Deixa aí pra mim nos comentários aí o que vocês acharam. Essa planta, gente, ela faz forração, tá? Você colocar ela num lugar e ela gostar, se adaptar, ela encher o lugar, fica a coisa mais linda do mundo. Eu tô pensando em colocar a muda dela aqui, ó, nesse canteiro no chão que eu vou fazer. Porque vai ser um local mais sombreado. Então, eu vou colocar muito desse tipo de suculenta que eu amo. E eu acho que vai ficar muito lindo. Gente, a próxima lindeza também é um cedo, um pendente, que é o cedo maquinói ogum. Tem gente que chama ele de outro nome também, aura. Olha que lindo. Ele é amarelinho. Gente, é a mesma coisa do cedo em esmeralda, tá? Os mesmos cuidados. Eu sempre tive dificuldade por causa de coxonilha de raiz. Hoje em dia eu não tenho esse problema, tá? De coxonilha de raiz aqui nas minhas plantas. Então, eu posso falar pra vocês aí que agora eu tô tendo sucesso no cultivo dessa suculentinha aqui, ó. Eu comprei ela, tava a cuia bem completinha, né? Só porque, ó, eles cresceram mais e ela não tava, assim, né? Crescida pro pendente. Olha pra vocês verem que coisa linda, ó. Então, assim, ela já se adaptou aqui no meu jardim e tá linda e eu tô cultivando ela do jeito que eu cultivo as outras suculentas dessa espécie, tá? E o meu grande problema com essas suculentas eram por causa aí do clima quente e o excesso de pragas em decorrência desse clima, tá, gente? Clima frio traz praga? Traz, traz, gente. Então, assim, a gente tem que saber como lidar com as plantas dependendo da planta e dependendo aí do cultivo, tá? Olha que lindo, gente. Me fala aí, você tem facilidade no cultivo dessas suculentas? Cédum tornado ou coral rife. Gente, eu perdi as contas de quantas suculentas que eu comprei dessa espécie aqui, porque eu acho muito linda essa planta, tá? Ele parece o maquinói, só porque ele é maior, né? É um cédum de porte maior. Olha que maravilhoso. Ele, quando exposto ao sol, ele fica marrom, ó. Ele deixa de ficar verdinho assim, ó, e fica com essa tonalidade meio pro lado de marrom. Olha que coisa mais linda, gente. Olha, isso aqui é tudo é brotação nova, ó. Então, é uma suculenta que também eu tive muita dificuldade por causa de cojonilha, tá? É uma planta que é muito suscetível à cojonilha. As cojonilhas, elas gostam dessa planta. É uma planta que, se você não cuidar, ela enche de cojonilha, tá? Então, o cédum tornado é uma planta que me dava muito trabalho e hoje não me dá trabalho nenhum, né, gente? Hoje eu tô cultivando ele no tempo, pra vocês terem uma ideia. Todas as suculentas que eu mostrei, eu cultivo no tempo, ó. Agora são duas e meia da tarde e elas ficam nessa cadeira azul aqui debaixo da árvore e tão pegando sol, tá? Suculenta tem que pegar sol, gente. Suculenta que não pega sol, dá pragas, tá? Mas tem que ser um sol indireto, um sol filtrado, um sol mais ameno, né? Não exponha a sua planta aí a um sol exagerado. Se a sua planta não vai crescer, vai queimar, né, se não tiver adaptada. Então, se for principalmente suculenta pendente, eu não aconselho vocês cultivarem aí no solzão muito forte, não, tá? Quanto mais ameno for, mais elas vão gostar. O próximo lindão que eu quero mostrar pra vocês, que no início, gente, me deu muita canseira, porque ele só ficava murchinho, ó. Porque, gente, é uma suculenta que gosta de mais água. Então, é uma planta que você tem que regar aí mais do que você rega as outras plantas, tá? É o Cédum Rirsuto. É uma suculenta linda, ela tem um leve pelinhos nas folhinhas. É muito maravilhosa essa planta, muito mesmo. Eu acho linda, eu acho que fica lindo no vaso, tá? Dá todo um charme aí nos arranjos. Mas, pra mim, é uma planta que me deu muita canseira no início. Inclusive, eu achei que eu fosse perder essa planta. Vocês podem ver, ó, que ela tá bem falhada, porque eu perdi muitos galhinhos, até eu conseguir aí adaptar ela ao meu cultivo. E também me adaptar a ela, né, gente? Não é só a suculenta que tem que adaptar, gente. A gente também tem que se adaptar à planta. Não custa nada a gente dar um pouquinho mais de água pra aquela suculenta que gosta de mais água, né? Gente, olha isso aqui, esses bebezinhos de orpete, como que tá lindo. Olha que fofura. Outra maravilhosa, gente, que me deu muito trabalho no início. Inclusive, eu pensei que eu fosse perder essa muda. É o Cotiledon Pendens. Mesma coisa, gente. Água, tá? O Cotiledon, ele gosta de mais água, tá? E ele não gostou do sol forte aqui da minha região. Então, eu cultivo ele aqui embaixo da cobertura. E vocês podem ver que ele tá com uma cor maravilhosa, ó. E as bolinhas, gente, tem que ficar sempre assim, ó, bem gordinhas. Se você vê que tem umas ruguinhas, é porque tá faltando água. Ele começa a secar o caule. E seca toda a planta, tá, gente? Então, é uma suculenta sensível à falta de água. Tem suculenta que é mais resistente, né? Esse Cotiledon aqui, no meu clima, ele custou, gente, a se adaptar, tá? Com o meu clima. Então, hoje eu posso falar aí que não me dá trabalho nenhum, que é uma suculenta aí, né? Que hoje, pra mim, ela é de fácil cultivo. Mas eu tive muita dificuldade no início até eu me adaptar a ela. A próxima é essa linducha aqui, ó. Se eu não me engano, é Crássula Tenele, tá? Essa Crássula, gente, ela é muito difícil de cultivar. Então, assim, eu passei um bom tempo aí levando ela... Deixando ela largada, tá? Deixava ela largada, ela não morria, mas não tava bonita. E ficava com os caules todos, sem folha. Aquele caule longo e sem folha. O que eu resolvi fazer? Eu resolvi decapitar e replantar todas as ponteiras nesse vasinho. Adubei e comecei a molhar mais. Então, gente, essa é uma suculenta que gosta de mais água, tá? Então, ela precisa de mais água pra ficar bonita. Outra coisa, não molhe as folhinhas em excesso, porque pode dar fungo ferrugem, tá? Principalmente na época de chuva, não deixa na chuva. Quando você molha e dá tempo de secar entre uma rega e outra, não tem problema, tá? Agora, se você vai molhar a mais, eu aconselho a não ficar molhando as folhinhas pra não aparecer a ferrugem. A ferrugem é mais tranquila, é só a gente passar um fungicida aí próprio pra esse fungo que faz sim, começa a brotação nova, tá? Mas é uma planta aí que eu tive muita dificuldade e agora ela tá linda, linda, linda. Também, gente, deixa ela aí num local mais fresquinho, tá? Do seu jardim. Ela tá aqui, ó, embaixo, aqui embaixo, tá? Ela não precisa aí de muito sol pra ficar linda, ó. Não tá estiolada, tá desenvolvendo bem, tá maravilhosa. Outra suculentinha que é de difícil cultivo, gente, que no início aqui me deu muito trabalho, tá? E que, inclusive, já perdi várias. É a árvore do amor. É o amor, é complicado mesmo, né, gente? Até com as suculentas, eles colocaram esse nome numa árvore aí que... Uma plantinha que não é tão de fácil cultivo. Será por quê? Então, gente, é uma suculenta que também tem pelinhos nas folhas, tá? Sendo assim, ela não gosta de excesso de água nas folhinhas. É uma planta que vocês devem cultivar com sol bem filtrado. Ela prefere um clima mais ameno. Então, se você tiver um clima aí desfavorável, né, como o meu, que é um clima mais quente, eu te aconselho a cultivar ela em um local mais fresquinho, embaixo de bancada. E não descuidar na rega, porque ela gosta de mais um pouquinho de água, tá? Ela vira uma arvorezinha mesmo. Inclusive, essa que eu comprei, ó, ela já veio com um caulezinho bem grande. E já faz um tempo aí que eu comprei. E ela tá linda, se desenvolvendo muito bem. Mas é o que eu falei pra vocês, gente. Se não seguir esse passo a passo, ela não sobrevive. A minha outra tá uma muda menor, que eu quase perdi. Mas que depois que eu passei a cultivar aí num local mais ameno, tá dando certo. Outro lindão, gente, que eu acho maravilhoso, é o coração partido. O coração partido é uma planta também que gosta de mais água, tá? Se você, quanto mais sol, mais água você tem que dar pra essa planta. É uma planta que não tolera o estresse hídrico. Então, ela fica muito feia, ela fica muito murcha. É uma suculenta que a gente tem que dar uma quantidade maior de água pra ela. Eu tinha uma cuia cheia dessa suculenta. E acabei perdendo, gente, perdi tudo, tá? Porque eu me descuidei realmente com a rega. Eu regava ela como eu regava as outras. E tem suculenta que a gente não pode fazer isso. Ou você coloca um substrato menos drenante, né? Que vai reter mais umidade. Ou você rega mais vezes, tá? Porque senão você vai ficar sem a sua plantinha. E essa foi a minha dificuldade no início aí dessa lindeza. Gente, eu poderia ficar com vocês aqui por mais 30 minutos aí falando de suculenta. Que eu tive dificuldade no início. Porque, pra falar a verdade pra vocês, as suculentas mais sensíveis, cegos, crássulas, eu tenho aqui um monte que eu já tive muita dificuldade. Mas que eu aprendi a cultivar. Então, assim, com o tempo a gente vai aprendendo. Vai vendo o que a planta gosta, do que ela não gosta, né? Então, aí, eu convido aí a professora Rutinha a falar sobre o mesmo tema, claro, né? Se ela sim quiser, tá? E eu espero que vocês tenham gostado desse tema. Se você tiver gostado, gente, deixa um joinha e compartilha aí pra mim. É chato a gente ficar pedindo todo o vídeo. Mas, é uma coisa que é boa pra mim, né? E eu... Vamos compartilhar o bem, né? Eu faço o bem compartilhando as minhas informações, o que é bom pra mim e pra você. E você me ajuda aí compartilhando o vídeo. Por quê? Se poucas pessoas assistirem, gente, não faz sentido a gente ficar gravando o vídeo, não é verdade? Então, assim, às vezes a gente fica muito chato mesmo, porque dá muito trabalho, né? Pra fazer o conteúdo, pra gravar. Gravar, a gente tem que gravar, tem que editar. Às vezes a gente grava, o celular não comporta, não cabe. Ai, é... É trabalhoso, tá? Mas é uma coisa, assim, que eu gosto muito de fazer. Eu já falei aqui. Não faço porque recebo do YouTube. Porque, pra falar a verdade, gente, acho que sou... Eu só recebi umas três vezes hoje. Até hoje, assim, tipo, com... Eu tenho, acho que uns três anos ou quatro anos de canal. Tá? Então, tipo assim, é quase... A gente quase não recebe. A maioria aí dos canais, né? O canal pra receber tem que ter muita visualização. E tem que ser um canal aí com muitos inscritos. Mas eu gosto muito, gente, compartilhar com vocês aí o que dá certo pra mim. Fiquem todos bem. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.